Bom dia, gente! Mais um Diário da Obra, começando, na verdade, o primeiro, né? Porque aquele lá que a gente gravou não foi um Diário da Obra, foi só um comunicado, foi só uma apresentação. Dessa vez a gente tá chegando aqui no escritório da decoradora da Maelle, e a gente já fez o projeto com o arquiteto. Só que a gente fez com outro arquiteto, até faz um tempo já, né? Porque como as coisas demoram, a gente já tinha feito com ele. Só que nesse meio tempo de lá até aqui, a gente conheceu o Alex e a Maelle, que é o arquiteto e a decoradora, e a gente se apaixonou pelo trabalho deles, porque é muito a vibe que a gente gosta, né? É, é muito o que a gente quer, gente. Muito moderna, muitos vidros. Não, é lindo, é cheio de verde, planta, vocês vão ver, eu vou levar vocês comigo agora no escritório deles, e é daquele jeito que eu quero que seja a minha casa, tipo, muito verde, muito vidro, muita madeira, é simplesmente lindo. A gente tá indo agora pra reunião e vocês vão com a gente, vamos lá! A gente tá indo agora pra reunião e vocês vão com a gente. A gente tá indo agora pra reunião e vocês vão com a gente. A gente tá indo agora pra reunião e vocês vão com a gente. A gente tá indo agora pra reunião e vocês vão com a gente. Olá, olá! Gente, tem reunião melhor que isso? Olha isso. Reunião que vem com pet! Melhor reunião! Já estamos aqui na reunião, a Tainá tá aqui. E essa é a Maelia, a decoradora, gente. Guardem aí esse rostinho, que ela vai aparecer aqui lá no final da obra também. O Alex, que é arquiteto. O Fê. E desculpa, gente, a melhor pessoa dessa reunião é o Bob. Pelo amor de Deus, olha essa fofura! Socorro! Olha isso, olha isso. E aquilo que eu falei pra vocês quando a gente tava no carro, de sentir o mood e tal, é exatamente isso. Vocês viram, eu mostrei um pouquinho aqui do escritório deles pra vocês. É exatamente isso que a gente quer. Tipo, muito verde, muito vidro. E a Maelia já separou algumas coisinhas aqui, algumas inspirações do projeto. É isso que a gente vai mostrar pra vocês agora, certo? Certinho, certo? Então, é o seguinte. O mood board, ele apresenta o conceito da decoração. Então, na verdade, é a alma do projeto. Em termos de material, de cor, de alguns elementos bem específicos, né? Aqui, como, por exemplo, essa lareira. Então, assim, são coisas que a gente vai colocando pra gente alinhar, sentir mesmo o norte que a gente vai tomar, né? Então, paleta de cores também. Uma hortinha, né? Isso. Aqui a gente separa por ambiente. Então, por exemplo, aqui a gente tem o living. Nós vamos conversar ali na planta, né? Em termos de setorização, do que a gente vai usar em termos de móveis, tamanho, circulação. E aqui a gente usa como um suporte pra gente ir falando das texturas, dos materiais. É como se fosse uma base das paletas de cor, dos materiais que a gente vai... Exatamente. E é isso aí. Você captou exatamente a essência. Olha que lindo. Maravilhoso. E, ó, pra vocês verem que tá super dentro do que a gente queria, essa é a minha faixinha de inspiração no Instagram. Ó, tá igualzinho. Um monte de coisa verde, muita madeira, branco, vidro. Porque interiores entram muito nessa parte de intervenção mesmo, né? Então... O pé direito, olha, não vai dar pra fazer o fogo, vai ter que ser baixinho, a iluminação já vai ter que ser outra. Exato. Então, assim, as pessoas têm essa concepção mesmo que a parte de decoração vai na escolha da almofada, na escolha do sofá, na escolha da cor. Sendo que os interiores, ele mexe com tudo. Ele vai ver o tamanho dos ambientes, se tá adequado, se tá confortável, se precisar, né, interferir... Interferem na parte arquitetônica também, porque você tem a parte estrutural que impacta em pé direito, por exemplo. Você vai fazer uma decoração no fogo, o pé direito não tá adequado, vai ficar muito baixo, isso pode prejudicar seu dia a dia. E algumas intervenções de ambientes, né, que às vezes eles estão, às vezes, de maneira colocada, mas na hora que você vai decorar, na hora que você vai fazer a parte de distribuição, elas não estão bem encaixadas. Então, às vezes, a gente faz algumas intervenções, respeitando a arquitetura, claro, mas de maneira que isso vai melhorar a questão interna, toda a parte de aproveitamento da casa, né, mãe? E com isso você tem um ambiente muito mais agradável, né, no seu dia a dia. E tem até aquele negócio que você me falou dos pontos, né, de água, de tomada, que a gente não sabe exatamente o que a gente quer. Peraí que não tá aparecendo, né, gente? Então, só ouvir minha voz. Calma, eu tô aqui. A gente não sabe o que a gente quer, por exemplo, cozinha. Ah, você quer uma ilha, mas você quer o que na ilha? Você quer fogão? Você quer pia? E aí você vai e faz o projeto, né, constrói a casa, aí chega, não, eu queria uma pia. Ah, então, mas não tem ponto de água, não é? Aí você tem que quebrar tudo de novo. Exato. É mais custo, mais tempo, né, coisas que você poderia ter economizado, ter previsto lá atrás ter feito uma construção já toda otimizada, né? É por isso que é a humanidade, né? A ilha, os elétrons, então é tudo muito pensado pra quando você for fazer a obra já estar dentro daquilo que você imaginou mesmo e economizar, economizar prazo, né, fazer rápido e com o menos custo possível. Por isso que tem que ser antes também, gente. Eu assim também. Se deixasse pra mim, eu ia fazer o negócio de decoração depois da casa pronta. Agora a gente vai decorar, escolher a almofada, o pancete. Gente, é dar um retrabalho surreal, né? É mesmo. Tchau. 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 Olha essa hora. E Maelle está aqui nos aturando até agora. Porque, gente, a gente fala, hein? A gente fala, a gente quer saber de tudo, a gente quer pegar referência na internet. E agora a gente já definiu, né, como é que vai ser a vibe da casa, os materiais que a gente quer, as cores que a gente quer. E qual que é o próximo passo agora, Ma? Então, essa conversa é muito importante. Então é o que a gente costuma falar, assim, não pode ser uma coisa curta. Tem que ser, assim, uma coisa que a gente vai aprofundar um pouquinho mais para entender mesmo, porque a gente está alinhando aqui o que vai ser o futuro lá de vocês, né? Próxima etapa é planta baixa, que é aquela plantinha onde a gente vai ver o tamanho de cada coisa, a inserção de todo o mobiliário dentro dos ambientes, conversar sobre isso, como ficou a proposta. E vai ter o 3D também, que é uma parte bem legal. Gente, estou me vendo no espelho, estou emocionada. Yes, o 3D é aquilo que dá para você meio que entrar no projeto, né? Parece que você está andando na casa. Isso. Estou muito empolgada para esse momento chegar. Meu Deus! É muito legal. E a gente vai ter uma proposta, assim, bem realista mesmo. Porque o 3D, a proposta é essa. É se aproximar o máximo possível da realidade, de como vai ficar, para a pessoa ver e ser aquilo mesmo que ela quer. Ter a noção, né? Isso. É muito legal. Empolgada! Acabamos de sair do escritório da decoradora. Essa, sem dúvida, foi a maior reunião que eu já participei na vida, né? Foi longa. Gente, a gente ficou, sei lá, horas e horas. Mas é a primeira. A primeira é aquela para você alinhar todas as expectativas, escolher material, cor. Então, é mesmo mais demorada, porque eles têm que entender o que a gente espera, né? Da casa. Então, tem que ser bem o que a gente quer. Então, a gente demora um pouquinho para mostrar e tal. E aí, na próxima, eles já mostram para a gente o projeto e o 3D também. Estou muito empolgada. Você está empolgado? Estou super empolgado. Hoje foi muito legal. Muito empolgada essa reunião, foi muito bacana. E eu vou deixar para vocês o link, tudo aqui no box de informação, tá? O Instagram deles, para vocês darem uma olhada. Eles fazem várias obras incríveis. Está tudo aqui embaixo, o nome certinho também. Então, confere o box, tem sempre info a mais do que a gente postou aqui no vídeo. E é isso aí. Acompanhem os vídeos aqui no canal. Até o próximo. Beijo! Tchau, tchau, tchau.